Música Estamos recebendo hoje o Mazola que trouxe uma camisa né Mazola de presente Presente lá do nosso Bragantino pra você Essa é a Carijó hein, é tradicional E dá até aproveitar pra dar os parabéns pra você e pra sua equipe Pela grande audiência que vocês tem lá em Bragança Paulista Quando ontem nós comentamos que viríamos ao teu programa A receptividade foi enorme É verdade, fui lá transmitir jogo pela Rádio Bandeirantes O carinho no estádio lá foi uma coisa impressionante O ambiente, o carinho que o pessoal de Bragança tem por vocês é muito grande Pessoal de origem E o é ele aí né, você lembra? O Edinho, você foi reportando os bão Pra finalizar aí, conta uma história aí pitoresca Alguma coisa que aconteceu aí pra gente dar umas risadas Faz lembrar assim, tem uma boa que aconteceu na época do Guarani Guarani, era setorista do Guarani né E o Guarani foi jogar contra o Pai Sandu lá em Belém do Pará O time tinha Cacai, eu não sei se você lembra, o Cacai era o rei lá em Belém do Pará E ele tinha vindo pro Guarani Rapaz, chegamos lá, o Mangueirão quase caiu, todo mundo gritando E o Pai Sandu foi campeão em cima do Guarani Ó, lá em Belém chove, das 4h às 7h, 6h30, 7h Então, o Mangueirão é um barro, aquele barro preto E sujou tudo o cabo E naquela época o operador não viajava O cabo era o fio pra fazer a transmissão O operador não viajava, então o repórter carregava o fio Aquele fio enorme, aquele carro era 150 metros de cabo E aquilo, tudo cheio de barro O Mário Celso trabalhava comigo na época Falou pra mim, ó, se vira meu Você não sujou isso aí? Nós vamos ter que pegar o avião 2h da manhã Meia-noite tem que estar no aeroporto, já era 11h15 Falei, o que eu vou fazer? O hotel que a gente tava, a piscina era lá em cima Eu falei, ah, não tem jeito Ninguém percebeu, eu fui no elevador, levei lá em cima Lá veio o cabo inteirinho na piscina Nós não iam estar lá no outro dia Até aí tudo bem, viajamos sem problema Chegamos aqui, Marcão Moreira, que era o operador Era o chefe dos operadores Queria me jogar lá do primeiro andar, na educadora Que era na Barra do Jaguara Foi ligar o cabo, tudo em curto Tudo em curto Enfiei o cabo na piscina, ele queria me matar O cara enviou o cabo que faz transmissão dentro da piscina Brincadeira Joguei tudo lá pra dentro Edinho, muito obrigado pela sua presença Obrigado ao Amazola aqui conosco Sucesso no Paulistão Abraço, tchau 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 Tchau